Os últimos anos foram marcados por momentos de adversidades. Vivemos dias tão turbulentos, incertos, assustadores. E mesmo sendo surpreendidos pelo caos, caminhamos em perseverança. Em dias marcados por perdas e tempestades, caminhamos com a certeza inabalável da vitória. É bem verdade que em muitas situações da vida, começar é fácil. Porém, o mais importante em nossa história é como tudo termina. Por isso, precisamos não apenas continuar, mas perseverar. Mas o que é perseverar? Perseverar é prosseguir com determinação a despeito dos problemas que surjam no caminho. Desse modo, em meio às circunstâncias, as mais desesperadoras que já têm enfrentado, não entregue os pontos, avance. Lembre-se de que não há nada capaz de parar o povo de Deus. Não há nenhum fato na história da humanidade capaz de alterar o curso da graça e do amor de Deus. É por isso que nós, que somos filhos dEle, caminhamos pelo lado oposto da humanidade, carregando a esperança em meio ao caos do deserto, transbordando louvores e gratidão, ainda que no desespero. É momento de não retrocedermos, mas sim de seguirmos em frente, suportando tudo e rompendo em fé. É chegado o tempo da multiplicação, de avançar e florescer. Somos sobreviventes, estamos de pé. Não, nós não caminhamos pelo que vemos. O que nos faz prosseguirmos é a certeza naquele em quem temos credo. Nenhuma perseguição, dificuldade ou luta irá prevalecer. Seguiremos avante e não pararemos de crescer. Nada e nem ninguém pode parar a igreja do Senhor. Seguiremos com determinação e ousadia, a despeito dos problemas que surjam ao longo do caminho. Pois, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Por isso, para nós da Assembleia de Deus Caratinga 2023, será o ano da perseverança. Assembleia de Deus Caratinga 2023